A paz do Senhor para a Mãe da Igreja, oremos. Grandioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença para Te apresentar, Senhor, um culto santo, vivo, agradável, racional. Esteja, Senhor Deus, abençoando os Teus filhos, as Tuas filhas que estão a caminho da Tua casa. Esteja guardando como sempre, tem guardado com as Tuas mãos poderosas. Pai querido, esteja abençoando esta reunião. O Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, no meio da Tua igreja, como sempre. Venha falar conosco através dos louvores, através dos testemunhos, através da pregação da Tua Palavra. Pai querido, que o Teu Espírito possa estar curando, restaurando, fortalecendo as nossas vidas para esses momentos de guerra, de batalha, na qual a Tua igreja tem enfrentado. Mas nós cremos que a vitória é nossa, no nome precioso de Jesus. Assim nós Te rogamos e Te pedimos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, queridos irmãos, hino de número 300 da nossa harpa cristã. Glória a Jesus. 3, 0, 0. Glória a Jesus. Cantemos com alegria em nossos corações, adorando ao Rei Jesus, a quem é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém. 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 Jesus sim vem, o céu em glória, ele vem em cor, a nó, vá pelo mundo além, ó espera, só que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua, a fim. O rei dos reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar, nossa esperança é sua, a vida. O rei dos reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperantes estão, pra momento da ressurreição, e do século, em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua, a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua, a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, o céu cercado, desplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto, usurpador da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua, a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua, a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, completamente restaurar, o mundo que se arruina sem parar. Se todas as coisas vem depressa, transformada em glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua, a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua, a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, em sempre e ternador ação, daremos nós ao rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Nossa esperança é sua, a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Nossa esperança é sua vinda O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Aleluia Aleluia Louvado seja o santo nome do Senhor O nosso Deus Nós estamos nessa esperança A esperança do crente É aguardar a volta do seu Senhor Do seu Salvador Aleluia Por isso nós vamos seguindo Avante Hino de número 298 298 Avantes Servos de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Não fique com a sua boca fechada Abra a sua boca para cantar Os hinos congregacionais Os hinos da arpa cristã Que são verdadeiras mensagens Hinos que não ficam velhos Mensagens que são novas Mensagens que falam Do grande amor de Deus O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Avante Servos de Jesus Por nosso Deus Nas trevas brilhem Vossa luz A luz Lá Nos céus Glória a Deus Pois vencerei Glória a Deus Pois vencerei Triunfante Sigo Levando a cruz Glória a Deus Pois vencerei Glória a Deus Pois vencerei Em nome Em nome de Jesus Levanta Levanta Josué Glória a Deus Triunfante Sigo Levanta Glória a Deus Pois vencerei Glória a Deus Pois vencerei Glória a Deus Em nome De Jesus Sai com trezentos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Cante Só vitoriosos cantam Que sigo levando a cruz Glória a Deus, pois vencerei Em nome de Jesus Colhi as mãos sobre o meu estar Somba de Deus Mas vem da mim e nele da Ajuda no céu Glória a Deus, pois vencerei Triunfante sinto levando a cruz Glória a Deus, pois vencerei Glória a Deus, pois vencerei Em nome de Jesus Serrai fileiras, ó fiéis Sempre avançai Glória a Deus, pois vencerei Em nome de Jesus Aleluia Nós temos esta fé Temos esta convicção Em Cristo Jesus Nós não somos apenas vencedores Mas mais do que vencedores Glória a Deus, pois vencerei Glória a Deus, pois vencerei Glória a Deus, pois vencerei Em nome de Jesus Em nome de Jesus Dia da salvação Vamos cantar Vamos cantar ainda 403 403 403 Gozo real Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Aleluia, glória a Jesus Logo após, pastor José Conceição Fazendo a leitura Da palavra de Deus Estão vendo o pastor Hermano Lugar aqui Glória a Jesus 403 Quatrocentos e três Música Ó que uso real Sinto no meu ser Já tenho de Deus Perdão Pois Jesus nos diz que qualquer que crê recebe galatão Se tu crê, oh, venho pra sudar Venho pra sudar, sim, venho pra sudar Se tu crê, oh, venho pra sudar Pois Jesus te quer salvar Por amor foi que Cristo meu redentor Na glória que desceu E transforma a vida de um pecador Na graça que eu nos deu Cante! Se tu crê, oh, venho pra sudar Venho pra sudar, sim, venho pra sudar Se tu crê, oh, venho pra sudar Pois Jesus te quer salvar Que me sei que amor o Senhor mostrou Morrendo na dor da cruz Sangue divinal por nós derramou O Salvador Jesus Se tu crê, oh, venho pra sudar Se tu crê, oh, venho pra sudar Se tu crê, oh, venho pra sudar Pois Jesus te quer salvar Aleluia! Glória a Deus! Basta um passo em direção a Cristo E o milagre acontece O maior milagre Que é o milagre da salvação Aleluia! Cantemos o coro Se tu crês Oh, vem o passo dar Vem o passo dar Se vem o passo dar Se tu crês Oh, vem o passo dar Pois Jesus te quer salvar Aleluia! Glória a Deus! Pastor Conceição Glória a Jesus Aleluia! Paz do Senhor, meus irmãos A paz do Senhor! 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 E se não perdiam, me trazem a luz As palavras de Jesus Antes tem o seu prazer, a lei do Senhor A sua lei medita, medita e demora Pois será como a parte do campo cai Qual dará o seu fruto, né? Cujas folhas não caem Tudo quanto quiser, prosperará Não são assim os livros, mas são como a moinha que o tempo espalha E que os livros tantos, que há um dos livros Temos pecadores na congregação dos livros Porque o Senhor conhece o caminho justo Mas o caminho dos livros perecerá Graças a Deus pela leitura da sua santa palavra Nós vamos, irmãos, orar mais uma vez Nesse momento, o irmão José Maria vai nos levar a Deus em oração Pedindo a Deus que continue abençoando o nosso culto A nossa reunião Pedindo a Deus que abençoe os nossos irmãos que estão enfermos Os irmãos acamados, hospitalizados A exemplo do irmão Liel Precisa das nossas orações Pastor Scramin Que continua hospitalizado São irmãos que carecem das nossas orações Irmãos São Dimas E tantos outros irmãos e irmãs Que precisam da oração dos santos Quantos mais aqui Nesse dia da oração Um dos outros Eu e minha casa Vamos então É, bem lembrado Também o irmão Jorge Nós estamos orando por ele aqui Semana toda O irmão Jorge é a esposa da irmã Sônia A irmã Sônia até trabalha lá na minha casa E ele está desenganado pelos médicos Os médicos já pediram para ir para casa Mas para o nosso Deus, irmão Nada é impossível Para Deus tudo é possível Deus pode agora lá visitar ele no seu quarto E ali repreender toda a enfermidade Tudo mal Levantar ele da cama Para a glória Do nome do Senhor Irmãos Zé Maria Nos elevando a Deus em oração Amém Também irmão Zé Antônio João Antônio Também está hospitalizado Vamos orar por ele também Amém A gente tem um milagre Foi É rar que Nesse momento, Senhor Nós estamos aqui Estamos ocultos ao Senhor Estamos aqui para declarar Só no Senhor Nós temos recorte O Senhor é tudo em nossa vida O Senhor é tudo em nossa vida Todos nós temos recorte Nós temos recorte Temos descontes Andarei Algo Todos nós temos recorte Temos recorte O Senhor Nós temos recorte O Senhor Temos recorte Temos recorte Amém. Vai orando, vai pedindo, vai batendo e insistindo em bater, o Senhor está ouvindo, Ele vai me atender. O nosso Deus não dorme, Ele não dormitará, Ele está sempre ouvindo, os seus servos aclamar, o nosso Deus não dorme, Ele não dormitará, Ele está sempre ouvindo, Ele está sempre ouvindo, os seus servos aclamar. Vai pensando, sempre orando, Jesus está te escutando, pedes que vai receber. Jesus Cristo nos atende, não nos deixa perecer. A igreja vem forte, o nosso Deus, o nosso Deus não dorme, Ele não dormitará, Ele está sempre ouvindo, Ele está sempre ouvindo, Ele está sempre ouvindo, Ele está sempre ouvindo, Ele está conosco sempre, é promessa dEle, os seus avos aclamar. Ah, o nosso Deus não dorme, Ele não dormitará, Ele está sempre ouvindo, Ele está sempre ouvindo, os seus servos aclamar, o nosso Deus não dorme, Ele não dormitará, Ele está sempre ouvindo, Ele está sempre ouvindo, os seus servos aclamar, aclamar. Aleluia, 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 nosso Deus não dorme, viu irmãos, aleluia, Ele já está atento a oração feita aqui nesta noite, aleluia, eu creio que Ele já está mandando a resposta lá para a tua vida, lá para a tua casa, lá para a tua família, ah, eu fosse você não perdia tempo não, aproveite cada momento, cada instante, cada minuto desta reunião, aleluia, aderindo a Ele, exaltando a Ele, glorificando o Santo Nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir as crianças, louvando a Deus, aleluia, e vamos continuar dando liberdade para o Espírito Santo, vamos continuar adorando o Santo Nome do Senhor, porque o nosso Deus está presente aqui esta noite, aleluia, pronto a nos abençoar. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Logo após, irmão Augusto, louvando a Deus, um hino. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Graças a Deus, Deus abençoe as nossas crianças, vamos ouvir o bom Augusto, logo após, também os Gideões, louvando ao Senhor nesta oportunidade. Amém. 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 Em nome de Jesus, me anda, levanta, em nome de Jesus, me anda, levanta, em nome de Jesus, me anda. Me anda, levanta e anda, em nome de Jesus, me anda, levanta, em nome de Jesus, me anda, levanta, em nome de Jesus, me anda, levanta, em nome de Jesus, me anda. Pedro e João iam pro templo e avistaram aquele homem a pedir. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Levanta, em nome de Jesus, levanta. Levanta, em nome de Jesus, me anda. Levanta, em nome de Jesus, levanta. Levanta, em nome de Jesus, me anda. Levanta, em nome de Jesus. Levanta, em nome de Jesus, levanta. Recebe a cura agora, em nome de Jesus. Levanta, em nome de Jesus. E anda, levanta. Levanta, em nome de Jesus. 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 Levanta, levanta e anda. Aleluia. Basta uma ação tua, para ter uma reação dos céus. Para ter uma reação de Deus, sobre a sua vida, nesta noite. Então, levanta e anda. Glória a Jesus. Glória a Jesus, gideões. Louvando ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Adoramos ao Senhor. Amo, amo, amo. Vanderam, lá e ovo. Bora, ama. Deus super. Graças a Deus. Tem milagre aqui essa noite Aleluia Levanta e anda, tem milagre aqui Ó, aquilo que parece impossível Vai acontecer hoje, você crê? Não cante com fé E não há problema que possas pedir A luz de Jesus Aquilo que parecia impossível Vai acontecer! Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia sem minha morte A Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, estou aqui A Jesus mudou minha sorte Sou um milagre, estou aqui Usa-me, eu quero te servir Usa-me, sou a tua imagem Usa-me, ó filho de Davi Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia sem minha morte Aquilo que parecia sem minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Mas Jesus mudou minha sorte Com milagre, estou aqui Com milagre, estou aqui Aleluia Aleluia, parecia impossível Mas olha você aí Adorando a Deus Levanta a mão assim para o céu Diga assim, ó Olha Ah, mas está fraco Olha Agora aponta aqui, ó Eu aqui Aleluia Olha eu aqui Coloca a letra aí Glória a Jesus Vamos cantar esse louvor Glória a Jesus Logo após Nós estamos trazendo uma saudação Glória a Deus Já fizeram Já fizeram Já fizeram De tudo Pra me fazer Parar Cante Já tentaram me convencer E fizeram o que? E jogaram Tome no calabouço Na tentativa De apagar os sonhos Sonhos que um dia Eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente Não pode morrer A gente não pode morrer Mesmo que seja Encompreendido Pelos seus irmãos Tá lindo A igreja E obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante Que está comigo Olha eu aqui Ninguém vai Ninguém vai me impedir Comigo até pensou Até pensou que eu já tinha desistido O que ele fez? Espalhou pra todo mundo Espalhou pra todo mundo Que eu tinha morrido Mas pra derrota dele Mas pra derrota dele Olha eu aqui Quanto mais o tempo passa Quanto mais o tempo passa Não compreendo Que me aconteceu Mas o que eu fiz? Eu confio no Deus Que me ama O que ele fez? Me escolheu Tirou você da lama E não é qualquer tempestade Que vai nos destruir Pelos meus irmãos Deus preparou pra mim E quem quiser Acredite e espere Quem está vivo Acredite e veja É Jeová que é povo e peleja Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai O que Deus tem preparado pra você Aquilo que Deus já tem falado A teu respeito Ninguém vai tomar Ninguém vai tirar Eu estou aqui Olha eu aqui Que nós tínhamos desistido O que ele fez Espalhou pra todo mundo O que eu Mas pra derrota dele Olha nós aqui Olha nós aqui Ninguém vai Ninguém vai Ninguém vai Ninguém vai Ninguém vai Ninguém vai Espalhou pra todo mundo Que você tinha morrido Oh Eu estou aqui Eu estou aqui Olha A igreja A igreja continua A igreja continua A igreja continua De pé Espalhou pra todo mundo Que eu Mas pra derrota dele Olha eu aqui Olha eu aqui Olha nós aqui Olha eu aqui Aleluia 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 Glória a Deus Passou Irmã Logo após Adolescentes e jovens Louvando ao Senhor Aleluia 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 Bom é estar nesse lugar Né Presença de Deus Maravilhosa Dá vontade De não parar De estar adorando E não vamos parar A adoração Amada Atrai a presença de Deus E na presença de Deus A fartura de alegria A presença de Deus É tremenda Já falou meu coração Que ele está operando Milagres e maravilhas Neste lugar Cura divina Deus curou um pâncreas Aqui hoje Aleluia Através do louvor E da adoração Amado Aleluia Creia tão somente Amado E continue adorando O nosso Deus Vou deixar um versículo Pra amada igreja Que está registrado Em Lamentações De Jeremias Capítulo 3 Versículo 21 Disso me recordarei No meu coração Aleluia Por isso Tenho esperança Glória Louvado seja o nome Do Senhor Aleluia Profeta estava Passando por um momento Difícil em Israel Muita Turbulência Muitas coisas Estavam acontecendo Como acontece Conosco nesses dias Se deixarmos Nós Não adoramos A Deus Se deixarmos Nós Esquecemos Até mesmo De Deus Mas a Bíblia Está dizendo Nesta noite Para nós Pedimos a Deus Para trazer Em nossa mente Aquilo que nos Traz esperança Glória Glória a Jesus As coisas boas Já estamos Já estamos aqui Meditando Nesta noite Nós estávamos ali Na Vila Rica Três pós Pedimos ao pastor Uma pausa Amado 29 anos Seguidos Irmão sabe Alguns trabalhos Iniciais Veio um cansaço Físico Mental E nós Precisamos Dar uma parada Os esportistas Aí pedem Tem um agora Que pediu Uma parada Aí Para tratar A sua saúde A sua mente Então Nós estamos aqui Alegres Estamos trabalhando Não paramos De trabalhar Parece que estou Pregando mais Que lá na congregação Deus abriu uma porta Para mim ali Na porta de emprego Na prefeitura Foi um milagre Amado Eu estava em oração De joelho Quando eu levantei O telefone tocou Prefeito Neto Pedindo para mim Lá no gabinete Cheguei no gabinete Estava cheio O gabinete E eles Espetando Eu para me pregar Aí eu pulei Dentro do gabinete Preguei A lei de Jesus Amado Gostoso Quando eu terminei Ele falou Você quer começar Que dia Eu falei Hoje Sérgio vem cá O motorista Ele leva o Ney Lá no tal lugar Para ele começar Hoje Ele quer hoje Deus é bom Amado Continue adorando O senhor Na beleza Da sua santidade Salve a Deus Deus Vamos ouvir os jovens E adolescentes Adorando no Espírito Glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Amém. 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 O grande eu sou. 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 Quero estar perto. Estar ao teu lado. Amando ao pecador. Mas não ao pecado. É o meu óculos secos. Tocando a viver. Tocando a ti. Aleluia. Santo, santo. Poderoso. O grande eu sou. Quem é digno. Não há outro. Poderoso. O grande eu sou. 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 O grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou Aleluia Santo, Santo Poderoso O grande eu sou O que é digno Não há outro Poderoso O grande eu sou Montanhas Estremecem Demônios Faz fugir Na menção do nome Dele rei de majestade Não há poder No inferno Que possa resistir Diante da presença E do poder O grande eu sou 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 Aleluia Santo, Santo Poderoso O grande eu sou Que é digno Não há outro Poderoso O grande eu sou Aleluia Santo, Santo Poderoso O grande eu sou Que é digno Não há outro Poderoso O grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou Não há Deus como tu Não há Deus como tu Santo, 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 santo Santo, 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 s Só o Senhor é Deus Tem algum aqui? Vem pra cá Jovens também Aleluia 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 Deus tem algo especial com essa juventude aqui Aleluia Aleluia Eu quero pedir pra todos vocês agora Vocês vão se ajoelhar aí Aleluia Todos os adolescentes Pastor como? Não sei Ó, que tem cadeira aqui na frente, ó Fica apertado aí, ajoelho aqui na frente Aleluia 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 Quem não é batizado com o Espírito Santo Abra a boca, você pode ser batizado agora Aqueles que precisam de uma renovação espiritual Abra a boca agora, cheia Seja cheio do Espírito de Deus Você que está buscando Deus Eu quero o dom espiritual Os dons espirituais na minha vida Palavarão, você também Passa o... Eu quero convidar um pai Pra fazer uma oração especial Eu estou vendo ele sentadinho ali atrás Ele tem filha No adolescente e na mocidade É você, Everton Vem cá Aleluia Aleluia A igreja fique de pé, por favor Eu quero pedir os obreiros que estão aqui no altar Pra estender as suas mãos Irmãos, a Bíblia diz que a nossa mão tem a bênção de Deus Está sobre nós Pastor Pedro, as nossas mãos são abençoadas por Deus E nós vamos apresentar esses jovens Esses adolescentes Aonde o diabo tem tentado contra a vida deles Tem lutado contra eles Mas tudo aquilo que está direcionado a eles Já caiu por terra em nome de Jesus Aleluia Muralhas cairão diante deles Eles serão aquilo que a Bíblia diz que eles são Fortes Corajosos Cheios da plenitude do Espírito Santo de Deus Cheios da presença Cheios de ousadia Cheios de graça Cheios de autoridade dos céus E eu sei que você concorda comigo igreja Eu ia comentar o pastor É, sobe aqui Aleluia Deus agora irmãos Está fazendo algo extraordinário No meio dessa juventude No meio dessa juventude Aleluia Aleluia Eu declaro isso em nome de Jesus Eu declaro isso em nome de Jesus Varão, deixa que eu vou filmar Você vai ajoelhar também Pode ajoelhar lá Aleluia Nenhum jovem vai ficar para trás Nenhum adolescente vai ficar para trás Agora é a hora do teu milagre Agora é a hora da tua bênção Agora é a hora e o dia que Deus marcou para a tua vida Oh, aleluia, 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 aleluia Irmãos, estou sentindo o poder de Deus aqui Nesta noite manifestando e trabalhando Aleluia Quebrando cadeias Quebrando muralhas Destronando o trono de Satanás Na vida dos nossos jovens Na vida dos nossos adolescentes E eles vão crescer para a glória de Deus Porque eles acabaram de cantar isso agora Eles acabaram de cantar E quando nós acabamos de orar Eles vão ficar de pé e vão cantar isso de novo Aleluia Aleluia E você vai ver a diferença Como eles ajoelharam e quando eles levantaram para a glória de Deus Então levando a sua mão Pastor Eric Senhor Deus Deus De infinito poder e glória O teu nome está sendo invocado nesta casa Para que seja vindo sobre este lugar E tomado mais forte do que os ventiladores O vento impetuoso do teu espírito E que nesta hora Quando a tua igreja começar a aclamar Cada vez mais forte Cada vez mais invocando a tua presença Que esta verdade seja pública e notória Adeus Santo Aqueles que tem vontade de falar em outras línguas Mas que já faz algum tempo que não tem falado Basta se concentrar no alto dos céus Abrir a tua boca E comece a rajar outras palavras Ei Deus Espalha os teus anjos ministradores Ei Deus Eu tomo liberdade agora do alto dos céus E pego um pouco do fogo do altar Que está sobre este lugar E lance sobre eles Vai derramando Derrama Senhor Eita Olha o anjo derramando fogo Poder e glória Vai enchendo a tua boca Creia 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 Toda barreira Tudo aquilo que impede Eles De continuarem na tua presença Os inimigos que tem se levantado Vão caindo por terra agora Aonde estiverem escondidos O poder do Senhor Deus Entra E tira do esconderijo Vai meu Deus Derrama poder Derrama glória Derrama unção E enche eles Prepara eles pra tua obra Prepara eles Aqueles todos a qual o Senhor olhou Desde o ventre da mãe Desde o ventre Já tinham sido escolhidos Muitos podem estar dizendo Eu não passo de uma criança Mas és que o Senhor Deus diz assim Eu te chamei Creia Creia Aonde colocarem a planta dos pés E ousarem Abrir a boca O Senhor Deus vai usar O Senhor Deus vai curar O Senhor Deus vai repreender Todo o mal Porque o Senhor Deus É contigo Com todos Pai da glória Em nome de Jesus Nós levamos o Senhor Por tudo quanto o Senhor Já tem feito Desde muito tempo Desde quando eles Se assentam Na escola dominical Desde quando eles Leem a tua escritura Nas casas Tudo isso Que foi colocado Dentro deles Essa semente O Senhor faz brotar Faz brotar O rio de águas vivas Vai molhando E vai fazendo brotar Cada vez mais Pra que eles possam Crescer na graça E do conhecimento Do Senhor E é assim Que a tua igreja Ora Em nome poderoso De Jesus Aleluia Aleluia Oh glória a Deus Levantem 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 Cantando e adorando A Deus É que a gente pode Se sentar Aleluia Seja cheio Seja cheio Seja cheio Seja cheio Seja cheio Seja cheio Para a glória De Deus Aleluia 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 Eu quero estar perto De ti Senhor Do teu amor, sem tristeza ou dor Eu quero ouvir vozes de anjos no céu Cantando a ti, aleluia Santo, santo, poderoso, o grande eu sou Que é digno, não há outro Poderoso, o grande eu sou O grande eu sou Eu quero estar perto, estar ao teu lado Amando ao pecador, mas não ao pecado Quero ver nossos erros voltando a viver Cantando a ti, aleluia Santo, santo, poderoso, o grande eu sou Que é digno, não há outro O poderoso, o grande eu sou 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 Na benção do nome dele, rei de majestade Não há poder no inferno que possa resistir Diante da presença e do poder do grande eu sou O grande eu sou Aleluia, santo, santo Poderoso, o grande eu sou Que é digno, não há outro Poderoso, o grande eu sou Montanhas estremecem, demônios faz fugir Na benção do nome dele, rei de majestade Não há poder no inferno que possa resistir Diante da presença e do poder do grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou Aleluia, santo, santo Poderoso, o grande eu sou Que é digno, não há outro Não há outro Poderoso, o grande eu sou Aleluia, santo, santo, santo Aleluia, santo, santo, santo O grande eu sou Que é digno, santo, 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 santo Aleluia, santo, 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 santo Aleluia, santo, 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 santo Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Aleluia Glória a Deus, só o Senhor é Deus Esses dias tão difíceis que nós enfrentamos Tanta coisa ruim acontecendo em tantos lugares Ver os nossos filhos, os nossos jovens Os nossos adolescentes na presença do Todo-Poderoso Isso é um milagre Isso é uma grande vitória Ah, mas são fracos, são frágil Quem aqui que é forte? Forte só Ele Ele é forte Nós somos fortalecidos por Ele Por Ele Somos fortalecidos por Ele E a graça dEle tem nos alcançado Vamos ouvir a Cib Glória a Jesus Louvando o Santo Nome do Senhor E você continua nesse clima de adoração Glória a Deus Glória a Jesus Já ouvimos aqui Deus curou essa noite Eu creio nisso Aleluia Eu creio que Deus já curou a gente aqui essa noite Oh glória a Deus Eu creio nisso Eu estou sentindo isso já Desde o início desta reunião Deus trabalhando no meio da congregação Glória a Deus Aleluia Glória a Deus As irmãs da Cibar não ficarem nesse corredor Entra aqui, mano Tem vários lugares aqui, ó Pra me ajudar Isso, pode entrar Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E se nós Legenda Adriana Zanotto 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 Pastor Conceição Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto